É a grande notícia dos últimos dias. Doze de barbas brancas encontradas inconsciente e amnésia. A norte da Escócia é o que te vindica o verdadeiro Pai Natal. São milhões de pessoas pregadas. Para saberem mais sobre este homem que até agora não diz uma palavra. São cipunas que desenham renas e doentes em papéis de embrulho. E que pediu para o vestirem de vermelho. A ir pela happiness and joy to the hospital. O hospital onde se encontra para observações não confirma nem desmentes. Mas vai-se tornando claro que este pode ser o Natal mais feliz de sempre para bilhões de pessoas no mundo inteiro. A magia está de volta. Viver este Natal como nunca. Viva o momento. Now. Vodafone.